DJ Hildo Marley A gente tinha combinado que tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você faz voltar atrás Enche de pé por mim no bolso com um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente tinha combinado que tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você faz voltar atrás Enche de pé por mim no bolso com um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo A gente fez amor, sabor gostoso, bom demais hein Vai Vamos nos pisa, não deu pra cair só pisar na boca Vamos dançar a piseira Bata a tiara lá no capão, segura Roberto Acarizão, pesada, bruto, fazendo tudo ruim Pensava em você, vivia você, amava você Era só você e eu, o nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo jurou O sonho acabou, você me deixou Não sabe quando eu chorei, e agora que eu me superei Ai, me liga, quer saber aonde eu tô? Ai, desiste de me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô? E quer saber aonde eu tô? Ainda tô aí, tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Sua ferida é que não se capiza, não Ainda tô aí, tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Sabia Chama-te a dizer Pra se apaixonar Ah, parceiro Quint Parceiro Marco Antônio Ayubé, Rabuvin Ayubé, Rabuvin, Ayubé, Rabuvin Minas Gerais Valdeu tá fazendo tudo ao vivo aí, ó Saia em você, via você Amava você, era só você e eu O nosso ângulo particular Vamos lá O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Vamos lá, vamos lá E agora que eu superei Ai, Gabi, quer saber aonde eu tô? Ai, desiste, me chama de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô? E quer saber aonde eu tô? Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu a mudar sua vida Você era feliz e não, não sabia É, bezerra, bezerra Olha aí, sucesso nosso aí, bezerra O hotel tá fazendo tudo ao vivo assim É só pensar na rua Você é nosso, senhor Essa pegada é boa E as meninas vão dançar Essa pegada é boa No paredão vai estourar Essa pegada é boa E as meninas vão dançar Essa pegada é boa No paredão vai estourar Desce no rio, balança a budinha Com o dedinho na boquinha Desce no rinho, balança a budinha, com o dedinho na boquinha Desce no rinho, balança a budinha, com o dedinho na boquinha Desce no rinho, balança a budinha, seu like Rebola até no chão, rebolando até no chão Rebolando até no chão, eu não aguento e taca a mão Rebolando até no chão, rebolando até no chão Rebolando até no chão, eu não aguento e taca a mão É sucesso novo, é música nova Essa pegada é boa, e as meninas vão dançar Essa pegada é boa, no paredão, vai estourar Essa pegada é boa, e as meninas vão dançar Essa pegada é boa, no paredão, vai Desce novinho, com quieto na boquinha, vai, vai, vai Desce novinho, balança, buggy com o dedinho na boquinha Desce novinho, balança, buggy com o dedinho na boquinha Desce novinho, balança Rebolando até no chão Rebolando até no chão Eu na gole, taca a mão Rebolando até no chão Eu na gole, taca a mão Segura É sucesso novo, é sucesso nosso aí Bota o tal de Varsão E não fui só uma vez não, eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla, eu querendo paz e você quer Até onde eu sei relacionamento é a doido, meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste, mas quando um não quer, dois não insisti Eu vou sentir sua falta, eu vou, eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar, menos eu Bota o tal de Varsão E não fui só uma vez não, eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla, eu querendo paz e você quer Até onde eu sei relacionamento é a doido, meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste, mas quando um não quer, dois não insisti Eu vou sentir sua falta, eu vou, eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu Eu vou sentir sua falta, eu vou, eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar, menos eu É lançamento, é música nova, é porra, dá pra ouvir o açor Rasgã Bora mais um sucesso novo aí, ó Olha meu sábio coração, que sempre se apaixona pela pessoa errada O meu sábio coração que nunca aprende Só se mete em cilada E se fuder esse coração que não aprende O mal que essa mulher é demais Esse coração que nunca aprende Ela é safada demais Ô coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandida Agora estou aqui no bebo sem saída Ô coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandida Agora estou aqui no bebo sem saída Ô coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Meu sábio coração que sempre se apaixona pela pessoa errada Ô coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Se fuder esse coração que nunca aprende O mal que essa mulher me faz Esse coração que nunca aprende Ela é safada demais Ô coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandida Agora estou aqui no bebo sem saída Ô coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandida Agora estou aqui no bebo sem saída Ô coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandida Agora estou aqui no bebo sem saída Ô coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandida Agora estou aqui no bebo sem saída Coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Coração daíra, como é que pode fazer isso com a minha vida? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma